Coração tá batendo forte, como paqueta na bateria Já perdi até no norte, procurando essa agoria Ciente que era momento, tolo entrei na dança Fui brincar com sentimento, virou crime sem fiança Fiz a menos no moleque, por onde andas garotinha Tô aguardando o feedback, do dia que você foi minha Fiz a menos no moleque, por onde andas garotinha Tô aguardando o feedback, do dia que você foi minha Tô aguardando o feedback, do dia que você foi minha Tô aguardando o feedback, do dia que você foi minha Tô aguardando o feedback, do dia que você foi minha Tô aguardando o feedback, do dia que você foi minha Tô aguardando o feedback